A qualidade de vida do brasileiro melhorou em um período de 10 anos, foi o que divulgou hoje o IBGE. A pesquisa considerou o intervalo de 2008 a 2018 e levou em conta fatores como renda, moradia e acesso a serviços. De motorista de ônibus a dono de uma franquia de colchões, José Carlos virou a chave da própria vida após ser demitido. O meu domingo é sagrado, tenho mais tempo para a família, mais tempo para a igreja e quando eu trabalhava de empregado eu trabalhava de segunda a segunda. Muito mais feliz. Você trabalhar para você não tem coisa melhor, entendeu? A trajetória do José Carlos ajuda a entender uma realidade identificada pelo mais recente levantamento do IBGE. A constatação é de que a qualidade de vida do brasileiro melhorou. A análise levou em conta as duas últimas pesquisas de orçamentos familiares, realizadas em um intervalo de 10 anos. O resultado está baseado no índice de desempenho socioeconômico, que cresceu quase 13% e ficou em 6,147. E também no índice de perda de qualidade de vida, que caiu para 0,157. Quanto mais perto de zero, melhor. Roraima foi o estado com o melhor resultado. Já o Rio de Janeiro apresentou os menores avanços. A análise leva em conta fatores como moradia e renda, além do acesso a transporte, saúde e educação, por exemplo. Todas as camadas da população apresentaram melhora, mas em intensidades diferentes. Você vai observar que há essa diferença e essa desigualdade. Quando a pessoa de referência da família é preta ou parda, quando a pessoa de referência da família tem pouca instrução, quando a pessoa de referência da família trabalha como conta própria ou empregado doméstico, ou então está fora da força de trabalho. Este cientista político da PUC-Rio vê os dados com cautela. Esse avanço ainda não foi suficiente para que a gente possa falar de um país mais igualitário, de um país mais desenvolvido. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.